7-62 é meu porte na favela Trajadão de kit caro e cabelinho na régua Nós é bandido chique, faixa preta elegante Elas brotam na metrita pra foder com o traficante Elas brotam na metrita pra foder com o traficante Elas brotam na metrita pra foder com o traficante Vai, vem cavalgando, suada e ofegante Vem, vem cavalgando, suada e ofegante Elas brotam na metrita pra foder com o traficante Elas brotam na metrita pra foder com o traficante Elas brotam na metrita pra foder com o traficante Vem, vem cavalgando, suada e ofegante Elas brotam na metrita pra foder com o traficante Vai, vem cavalgando, suada e ofegante Vem, vem cavalgando, suada e ofegante Elas brotam na minha treta pra foder com o traficante Vai, vem cavalgando, suado e ofegante Vem, vem cavalgando, suado e ofegante Nós que é o trem 762 é meu porte na favela Trajadão de kit caro e cabelinho na régua Nós é bandido, chique, faixa preta elegante Elas brotam na minha treta pra foder com o traficante Elas brotam na minha treta pra foder com o traficante Elas brotam na minha treta pra foder com o traficante Vai, vem cavalgando, suado e ofegante Vem, vem cavalgando, suado e ofegante Elas brotam na minha treta pra foder com o traficante Elas brotam na minha treta pra foder com o traficante Elas brotam na minha treta pra foder com o traficante Vem, vem cavalgando, suado e ofegante Elas brotam na minha teta pra foder com o traficante Vai, vem cavalgando, suave e ofegante Vem, vem cavalgando, suave e ofegante Elas brotam na minha teta pra foder com o traficante Vai, vem cavalgando, suave e ofegante Vem, vem cavalgando, suave e ofegante Obrigado.